Porra ou porra Deixa eu falar, deixa eu falar É o jabatão que manda na pafuna É o jabatão que manda na pafuna É o jabatão que manda na pafuna Pusada, pusada, pusada Deixa eu falar, deixa eu falar Porque seu bom de bom de bom de riqueza Claro que o couro come Aqui o bagulho é muito louco, louco, e aqui só tem sujeito homem Eu já dei um papo, não vou dar de novo, se liga parceiro, eu sou periculoso O nosso bonde, a chapa quente, quem tentava tomar só de chuva grosso É o jabatão que manda na pavuna, é o jabatão que manda na pavuna É o jabatão que manda na pavuna, é o jabatão que manda na pavuna Bota, bota na pavuna, polícia toma na puda, polícia toma na puda O bacalhão que falou caralho, bota, 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 bota na pavuna Bota, bota na pavuna, bota, bota na pavuna Aprende a respeitar, é o jabatão que manda na pavuna Aprende a respeitar, é o jabatão que manda na pavuna É a quadrilha do jabatão Deixa eu falar, deixa eu falar É o jabatão que manda na pavuna É o jabatão que manda na pavuna É o jabatão que manda na pavuna Bota, bota na pavuna Deixa eu falar, deixa eu falar Porque seu bonde, 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 riqueira tá claro que o couro come A teu bagulho é muito louco, louco e aqui só tem sujeito homem Eu já dei um papo, não vou dar de novo, se liga parceiro eu sou periculoso O nosso bonde é chapa quente, quem tentava tomar só de chuva grosso É o jabatão que manda na pavuna É o jabatão que manda na pavuna É o jabatão que manda na pavuna Bota, bota na pavuna Polícia somando a funda Polícia somando a funda O bacalhão que balou caralho Bota, 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 bota na pavuna Aprende a respeitar É o jabatão que manda na pavuna É a quadrilha de Chapadão